A tropa da fazenda te bota devagarinho A tropa do loteamento te bota devagarinho A tropa da palmeira te bota devagarinho A tropa da rua dois te bota devagarinho Oh te bota devagarinho Oh te bota devagarinho Desce com pirula dentro, sobe com pirula dentro Dois dedos na tua buceta, um dedo no teu cozinho Esse é o DJ Magrinho, te bota devagarinho Esse é o DJ Juan, te bota devagarinho Esse é o DJ Novi, te bota devagarinho Dois dedos na tua buceta, um dedo no teu cozinho Desce com pirula dentro, ela gosta que bota na chota Ela gosta que bota no cu devagarinho Bota no cu devagarinho Bota na chota Bota no cu devagarinho Bota devagarinho A tropa da fazendinha te bota devagarinho A tropa do loteamento te bota devagarinho A tropa da palmeira te bota devagarinho A tropa da rua dois te bota devagarinho Bota devagarinho Desce com pirula dentro, sobe com pirula dentro Dois dedos na tua buceta, um dedo no teu cozinho Esse é o DJ Magrinho, te bota devagarinho Esse é o DJ Juan, te bota devagarinho Esse é o DJ Novi, te bota devagarinho Dois dedos na tua buceta, um dedo no teu cozinho Desce com pirula dentro Ela gosta que bota na chota Desce com pirula dentro Ela gosta que bota no cu devagarinho 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 Tchau!